Fala ai pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez estamos aqui com o Pokémon Diamond E finalmente consegui chegar a parte que eu tava querendo e vamos lá Nesse vídeo eu vou tá tentando trazer pra vocês uma maneira diferente de postar os vídeos, beleza? Vocês podem ver que já tá acelerado, essa é a maneira diferente, eu vou tá acelerando algumas partes Porque aí eu vou mostrar o caminho que eu faço pra chegar aos itens, não só mostrando onde os itens estão, beleza? Se vocês gostarem desse modo de novo de vídeo, comentem aí embaixo Ah, esse modo de novo de vídeo é bom, prefiro o antigo, com roteiro, que só mostrava a parte onde tava o item e blá 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 Vamos lá E seguindo a gente tem que vir pra Jubilife e entrar aqui na parte do Pocket Ali é onde foi feito o Pocket e aquele cara que nos entregou alguns aplicativos, ele é o presidente do Pocket Company E vamos aqui agora para a esquerda Quando passamos para a esquerda, agora que a gente tem o surf Eu vou gaguejar um pouco né, porque tô fora da prática Agora que a gente já tem o surf, a gente vai poder seguir para uma nova cidade Esse cara é um marinheiro, ele vai ter um Mantai que é level 27 e um Gyarados é level 31 Agora o loirinho, geralmente os loirinhos assim são os que tem pokémons tipo voador, mas ele tem o tipo elétrico, level 31 O Godin é o nosso pokémon, no último vídeo vocês perceberam que o Godin ele tinha evoluído né E agora ele já tem que tá mais evoluído, porque o meu save, como alguns de vocês sabem, o meu save foi corrompido Corrompido não, eu perdi o meu save Caraças ao meu computador, que ele deu uma explodida e eu tive que jogar tudo de novo E não deu pra fazer exatamente tudo igual Mas chegamos na parte com uns pokémons leves parecidos E tentando fazer a mais parecida possível, igual eu tinha feito no detonado Esse cara ele é um assistente do Professor Hoa Ele vai dar um upgrade na nossa Pokédex Se eu não me engano é pra definir o que são machos e fêmeas e blá 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 E bora lá de novo pra esquerda Vamos chegar agora em Canaleve City Em Canaleve temos muita coisa pra fazer, vocês podem perceber até que o vídeo tá bem grande Bem grande mesmo Começando pela primeira coisa, é encontrando o Rafa O Rafa, ele é o nosso rival desse jogo e vamos lá enfrentá-lo O senhor Rafael bate a cara né O Turner Rafa O Turner Rafa, que tem uma pose bem bacana nesse sprite, só que não Ele vai começar com um Staravia level 31 contra o nosso Haunter Que está level 33 Eu não lembro se já tinha evoluído o Haunter para Gengar Bom, mas vamos lá Ele vai também agora, vai lançar um Heracross level 30 Macho, um Rosélia level 32 Macho, que é meio estranho, um Rosélia macho Um Monferno level 35 Macho também E pra finalizar, um Weasel level 32 E ganhando dele, ele vai falar algumas baboseiras, como o Rafa adora falar E vamos lá para a parte acelerada Agora vamos falar com esse marinheiro para chegarmos na Iron Island Iron Island é uma caverna Onde a gente tem que passar aqui no jogo Para encontrar algumas coisas Eu dou uma dica para vocês, é virem com um espaço na equipe Eu não fui, eu acabei esquecendo, mas vá com um slot vago na equipe Porque aí você vai ganhar um Pokémon Como vocês puderam ver, eu estou acelerando a parte que mostra o meu caminho Para vocês puderem ver exatamente tudo o que eu faço Dessa primeira vez eu fui para a esquerda Essa trainer vai começar com um Luxu Level 31 E vamos lá contra um Stunk level 31 também Vamos pegar um item que é mais conhecido também como Iron Ball A bola de prata É prata Iron? É Então agora vamos para a direita pegar mais um item Que agora é um Super Repel Que vai servir para a gente não encontrar mais Pokémons Aqui foi um caminho que não tem para onde ir E vamos enfrentar mais uma Trainer E dessa vez vamos ver os Pokémons dela É uma Trainer que geralmente Trainer dentro da caverna gosta de ter cabelo azul Não sei o porquê Mas ok né Começa com o Star Wave a level 31 Contra o nosso Graver level 35 com habilidade Intimidate né mano Porra E uma Charing level 31 também Vamos ver qual é o item que tem aqui atrás Temos aqui um Escape Roll Muito bem, muito bom Para nós podermos utilizarmos depois de pegarmos as coisas que temos para fazer aqui na Iron Island Vou agora seguir o caminho para a esquerda para já enfrentar, para ter a companhia desse cara Esse cara é o Riley Ele vai ter apenas um lugar para nos acompanhar E vamos lá ajudá-lo a sair da Iron Island O bom desse cara é que na hora que a gente termina de batalhar Ele recupera os nossos Pokémons e a experiência vai totalmente para as nossas pessoas Vamos ver agora do que esses dois Hikers eles tem Tem um Graver level 30 e um Zubat level 29 O lugar dele está da level 34 Agora ele tem um Golbat 31 e um Madiok 34 E um Onix level 31 também Eles são bem simples de conquistar a vitória aqui na Iron Island galera É só a gente poder concentrar a força em um E depender também da ajuda do nosso querido Riley Que ele não é tão burro assim quanto parece Aqui temos um Meditian level 34 E um Krogunk level 35 Os levels já estão ficando maiores para ter mais novos desafios e conquistar mais levels Aqui tem um Magnite Um item E aqui também temos uma Iron Plate Essa Iron Plate estava escondida Eu deduzi que ela estava aqui Porque um espaço vazio assim no Pokémon sempre tem algum item E vamos utilizar um Max Rubel Agora temos dois Esses caras que tem Sprite assim no cabelo verde Geralmente tem Pokémon do tipo Dark, do tipo Psíquico Vamos ver aqui os Pokémon que ele tem Dessa vez não, tem Polita level 31 e um Pelipper level 33 Quando eu percebi que o Lucario não vai ganhar XP Agora colocou um Router 31 e um Float do level 34 Sudou do level 33 Vamos agora para o último duelo importante que temos aqui Contra o pessoal da Equipe Galáctica E vamos lá A Equipe Galáctica sempre com o Zubat e Glemial Um Zubat 31 e um Glemial level 32 O Lucario Se a gente pudesse contar com o Lucario seria bem melhor Um Krogunk level 32 Um Zubat e o Golbat level 34 E um Stank level 32 para finalizar Agora ganhamos já da Equipe Galáctica E eles vão sumir Aqui como eu falei para vocês anteriormente Ele vai nos dar um ovo Mas é um ovo de Riolu Que é o Lucario que ele tinha Quando o Riolu evolui Eu preferi, eu escolhi não pegar Muito porque Minha equipe, minha party Já está definida E não tinha o Lucario Infelizmente nela Já podemos ir embora da Iron Island Para seguirmos até a última coisa Para fazer na cidade de Canaleve Por enquanto Que é a parte do ginásio Conseguimos pegar uma Shine Stone Shine Stone Bem supimpa E vamos agora direto para o caminho Vocês puderam ver que teve ali Um forte de caminho Graças a Deus Porque voltar a Iron Island inteira Não ia ser bem bacana Não ia ser supimpa E vamos para Canaleve Dian Uou Vocês puderam ver que Ficou meio Meio laranja Até lá porque eu gravei em um horário Mais para frente Stilex level 33 É o único Pokémon deste cara E eu percebi que o Haunter Não ia dar conta Dos Pokémons aqui dentro Um pouco Um ginásio tipo metal Tipo pedra E aqui ele tem um Onix Level 28 E um outro Onix Level 28 Outro Onix Level 28 O Goldin Vai se dar muito bem Nesse ginásio Para ganhar um pouco mais De XP Agora Vamos lá para o caminho certo Vocês podem ver Que eu estou mostrando Basicamente Todas as possibilidades De ginásio Do caminho do ginásio Essa mulher tinha um Scorp E um Stilex É que eu errei o caminho mesmo Porque eu tinha esquecido Fazia muito tempo Que eu não jogava Diamond Mas eu sei muitas coisas Do Diamond E do Platinum Aqui tem um Onix Level 29 E um outro Onix Level 29 Esse cara aqui é do Caratê Tem um Onix Level 31 E um Stilex Level 32 Beleza galera Agora vamos colocar O Goldin na frente Para dar aquela XP Maior para o nosso Goldin Tanto que o Goldin Tem um XP Mesmo assim Eu preferi colocar o Goldin Lá na frente Para ser bonitão Chegamos aqui no Baron O Baron galera Para quem não sabe Ele é o pai Do cara De Orberg e Jin Que foi o nosso Primeiro ginásio Que é o Roark Se eu não estou enganado É o Roark O líder de ginásio Aquele cara Exato O Roark É o filho dele E vamos agora Contra o Baron Outra coisa também Que eu quero perguntar Para vocês O que vocês acharam Do layout do vídeo O fundo do vídeo Beleza Então vamos lá Contra o Baron Ele vai lançar Um Bronzor Level O que é o Bronzor Dele galera A produção 36 Um level elevadíssimo Eu acabei errando Eu poderia ter deixado Um outro tipo De Pokémon Porque o Goldin Não tem um nível Muito alto E também não tem Super efetivo Contra ele Usei o Surf Só para tentar Tirar o máximo De HP Que eu consegui Tirou Exatamente A grande bagatela De nada O Extra Sensor do Bronzor É muito forte O Bronzor Parece um Pokémon Inofensivo Só porque eu falei Que era muito forte Ele tirou Pouquíssimo Do Goldin Mas é que o Goldin Tem uma Ex-Defense Muito boa De novo Não chegou nem na metade E agora Um hype Nos disparando Nos colocar A dormeira E tomamos O nosso Brioquinho Já que ele dormiu Vamos ver O que a gente Vai conseguir fazer Eu tentei Eu falei Mano Se eu conseguir acordar É lucro Se eu não conseguir acordar Também é lucro Porque aí eu já troco De Pokémon Sem eu precisar Tomar dano Fazer o sacrifício Máximo No nosso querido Goldin Certo? Certo Goldin faleceu Infelizmente E vamos colocar Aqui eu tentei arriscar Aqui galera Eu vou ser bem honesto Para vocês Eu tentei Dar uma arriscada Eu pensei muito No que eu poderia fazer Eu não lembrava muito bem Dos ataques Do meu Pokémon E eu tentei Dar uma arriscada Com o Router Para ver Se o Router Ia ser mais rápido Que um Bronzor Ele foi Só que O Nightshade Dele não tirou Tanto assim Quanto eu achei Que ia tirar Não foi muito bom E o Extra Sensor Dele como eu falei É muito forte Quando é super efetivo Porque ele Simplesmente Aniquilou O Router Com um Extra Sensor Só Tudo bem que foi um crítico Mas mesmo assim Tirou 80 de vida Do nosso Router Querido Router Que fez um belo trabalho Muito obrigado Router E muito obrigado Goldzin Vocês fizeram um ótimo trabalho E o Torterra chegou Para humilhar todo mundo Vocês podem perceber Que o nível dele Está muito parecido Com o nosso E graças ao nosso Torterra Com um Bite E a sua velocidade boa Podemos ganhar Do Bronzor Level 36 E fazendo assim Com que o Torterra Gasse 5 5 5 5 De Experience E chegasse ao nível 37 Virei espanhol Agora né Ele vai lançar Um Stilax E o nosso Torterra Também tem Um golpe Para segurar O Stilax Tudo bem que esse golpe Não foi tão forte Graças ao nível Do Stilax Que é o nível 36 Um nível bastante elevado Usamos um Earthquake Porque o Earthquake É do tipo terra O Stilax É do tipo metal E o tipo metal Tem fraquezas Para o tipo terra Vamos ver aqui Vai 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 E chegou na metade Bom Isso tem um lado ruim E tem um lado bom O lado bom É que se ele segurar O Dragon Breath Do Stilax A gente consegue ganhar Do Stilax Tranquilamente Já que ele já tirou A metade E agora com outro Earthquake Vai tirar outra metade Certo? Estratégia A minha estratégia galera É basicamente Ataque-se Porra Só ataca Ataca Tá perdendo? Dá uma atacadinha Entendeu? O Dragon Breath Dele não tirou Muita coisa Eu falei tudo errado Agora Mas eu também Não tirou Muita coisa E o nosso Earthquake É super efetivo E o Stilax Morreu Tortargan 1512 Experience Points E vamos aqui Contra o Bastiodon Que é o último Pokémon dele Do Barrel Level 30 e fucking 9 Galera Olha só A diferença de níveis São de dois níveis Só que o O Bastiodon Também é do tipo metal E o metal Também vai perder Danos para a pedra Com o nosso querido Tortera E o Earthquake O bom do tipo metal É que eles são lerdos E agora Um Earthquake Vamos ver o quanto Vai tirar o Earthquake Do nosso querido Tortera Tortera Que é fantástico Entrou tudo Graças a um crítico Galera O Tortera Fez o Bastiodon Chorar Choro Graças ao nosso Querido Tortera Ganhamos o ginásio O Tortera ganhou 1662 Experience Points E derrotamos O Byron Se ganhamos 4680 Pouca dólares Com isso Ganhamos a nossa Mad Bad Se eu não me engano É a quinta insígnia Ou é a sexta insígnia É a sexta insígnia Galera Produção Deixem na tela Se é a sexta Ou se é a quinta insígnia Ganhamos também O TM 91 Flash Cannon Que é um TM Fantástico Galera Fantástico mesmo Bom Esse vídeo vai ficando por aqui Comentei o que você achou dele Muito obrigado Pra você que achou até agora Valeu Falou E até a próxima Abraço Fui 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 Fui